Olá, minhas amigas, finalmente, graças a Deus, acabou esse carnaval que eu não... Desculpa as amigas fulianas, mas eu detesto carnaval, mas... Uma boa tarde, oi, Su, tudo bem com você? Ah, vocês estão aí, a Rê, boa tarde, Rê, sejam bem-vindas. Então, vamos lá, né? Esse paninho que vocês estão vendo pintado aqui, ele tá na madeira. Oi, Rê. Oi, Mônica, tudo bem? Seja bem-vinda. Olha, esse paninho aqui, ele tá colado na madeira. É um... Eu tinha uma plaquinha aqui, que eu tinha feito um negócio vintage, que eu ia fazer um relógio, aí eu aproveitei ela pra fazer esse papo, esse aqui, que a minha avó quer um relógio de parede, eu vou fazer pra ela. E... Então, é um tecido, esse tecido é um tecido, um verdinho, bem clarinho, tricoline, que eu colei na madeira. Fiz uns adiantamentos aqui, porque o ideal de hoje é a máquina de costura. Então, eu usei esse extenso da Opa, pra fazer essas florzinhas. Usei essa rendinha da Litoarte, pra colocar ela aqui em cima e aqui embaixo. Esse risco desse desenho é da professora Rose Ferreira, né? Criação dela, esse risco. E essas listras aqui eu fiz com o extenso da Opa também, que eu usei o rústico bem clarinho. Ai, eu detesto carnaval, eu só gosto porque fica em casa descansando, né? Mas carnaval mesmo eu não gosto, não. E... Então, vamos lá, né? Nós temos aqui algumas... Algumas partes da... Eu já demarquei aqui algumas regiões. Deixa eu só pegar um negócio, pra vocês verem. Voltei, gente. Fui pedir pra minha filha falar um pouquinho mais baixo, que ela tá... Tá brincando, tá falando alto ali. E... Então... Vamos lá, né? Então, o que que eu vou fazer aqui agora? Eu vou demarcar algumas partes já da... Desse extenso. Pra gente ficar fácil depois localizar e identificar na hora de pintar de preto. Tá? Oi, Mariana. Oi, Pam, minha sobrinha linda. Tá vendo o Eloise, né, danada? Tudo bem com vocês? Antônio, seja bem-vindo. Mariana. Então, eu vou marcar de branco primeiro, pra depois a gente pintar com a cor preta. Pra ficar mais fácil a gente identificar. Eu já fiz uma demarcação de leve, vocês não conseguem ver, mas pra eu saber exatamente onde que vai as partes do extenso. Então, tem uma pontinha aqui, depois que eu pintar, vocês vão conseguir ver melhor. Tá? Então, ó, acho que se eu desligar essa luz aqui, acho que vai ficar melhor por causa do reflexo, do extenso. Deixa eu ver. Acho que melhorou um pouquinho pra vocês verem. Então, eu já vou marcar aqui... Os parafusinhos, né, vamos falar assim... Dela. Porque se não a gente tiver que pintar de branco em cima, se pintar tudo de preto, aí é meio mais complicado, né? Então, eu tenho essa parte, ó, já marquei aqui de branco. Oi, Sônia, tudo bem? Seja bem-vinda. E agora... O círculo aqui. Então, vamos demarcar esse círculo. Também, que é pra ficar mais fácil depois, pra gente não... Só o círculo aqui ainda não precisa não, porque esse aqui não vai ter jeito, a gente vai ter que pintar por cima, não tem jeito. Mas tá lá, já marquei o círculo e os locais dos parafusos. Como esse tecido ali é bem fraquinho, bem ralinho, né, não é sacaria, é tecido de... É um meio que algodão, né, porque é o tricoline. Então, eu não vou usar diluente, porque eu vou usar o preto aqui. Então, não há necessidade de usar o diluente. Então, nós vamos pegar o preto e vamos passar o preto direto. Você pode pegar algum estêncil, pra ele não... Não pegar em cima, né, eu vou apoiar esse estêncil aqui, pra ele não borrar. Então, eu vou segurar. Oi, Sida, tudo bem? Seja bem-vinda. E vamos vir pintando. Lembrando que eu colei o tecido na madeira e esperei secar. Ele tá secando desde... Desde sábado, deixei ele secando bem. Mesmo assim, da... O risco que eu deixei ele secando dentro de casa é que o tempo aqui ficou meio doido. Uma hora ficou quente demais, outra hora ficou frio demais. Então, nós vamos vindo aqui preenchendo. Vou proteger essa parte de baixo aqui também, que é pra não... Não pegar na bolinha, né? Vamos proteger aqui. Aí a gente vem preencher. Lembre sempre de tirar o excesso de tinta do pincel. Vou tomar cuidado aqui com as beiradas, né, na hora de passar. Porque senão a tinta, ela entra pra debaixo. Até mesmo eu fazendo aqui, como eu tô fazendo um pouquinho... Um pouquinho mais rápido, né, vamos falar assim. Posso até eu acabar borrando. Ó, não vou deixar pegar... Mesmo se borrar, não tem problema, mas... Não vou deixar pegar muito no círculo. Fazendo a voltinha nele, né? Aqui a gente vai fazer essa parte, mas depois a gente vai dar uma iluminada nela. Você vê como ele chupa? Eu tô passando a tinta... Ele já tá secando, até mesmo porque minha cozinha tá bem quente. Hoje o dia resolveu esquentar. Se pegar um pouquinho em cima, não tem problema. Depois a gente corrige. Aqui foi só mais pra gente ter uma... Uma base pra não passar muito em cima. Regiões menores, quando você passa o preto, é mais fácil você arrumar do que uma região muito maior, né? Você tem que cobrir com mais tinta, dar mais trabalho, principalmente em cima do preto. Agora, eu vou proteger esse lado aqui. E tomar cuidado com a mãozinha da boneca. Aqui a mãozinha da boneca, ela tá por cima... Da máquina. Então, eu vou chegar aqui, ó. Vou tomar cuidado aqui, ó, com a mãozinha dela. Pra não pegar a mãozinha dela. E aqui eu vou fazer, que aqui é a correia da máquina, né? Prontinho. Agora, enquanto seca essas partes... A gente vai vir pras outras aqui. A gente vai posicionar novamente. Eu já dei uma demonde branco. Agora, a gente vai pegar o cinza claro. O cinza claro. E a gente vai fazer uma leve esfumaçada... Nas partes laterais superiores... Preservando um pouco o meio dela. Então... Vou proteger aqui, ó. Então, a gente vai vir, ó... Fazendo uma sombra... Em cima... Descendo um degradê. Embaixo... E sobe um degradê. Aqui a mesma coisa. Aqui embaixo, a mesma coisa. Vou cobrir aqui a pontinha, pra não... Não pegar em cima. Que eu tô usando o cinza claro, tá? Ó... Ó... Mesma coisa embaixo. As pontinhas dos parafusos... E puxa pro meio, no degradê. Então, mais cinza nas pontas... E mais claro no centro. Depois, você pode vir um pouquinho pra cá... E vir preenchendo aqui uma sombrinha de leve. Tá? Agora, a gente vai fazer o mesmo do lado de cá. A gente vai vindo... Sombriando essa parte superior. Tá vendo? E aqui embaixo, a inferior. As laterais. E você preserva mais o meio. Então, o meio, você vai deixando mais clarinho. E as partes superior e inferior, mais clarinho. E depois, levemente, você dá uma mesclada aqui. Sempre preservando o meio, pra ele ficar mais clarinho. Depois, você pode puxar um pouquinho pra cá. E essa parte aqui, ó, do meio... Pode dar um... Suavizado aqui. Assim. Agora, a gente vai fazer... Os três parafusinhos aqui, que a gente tinha feito. Aqui, você pode preencher ele completamente. Tá, ó. Pode preencher completamente. E agora, a gente vem pra cá. Pronto. Aí, você preenche ele também. Agora, a gente vai pegar um pincelzinho chato, e a gente vai agora preencher as partes que faltam. Que seria o preenchimento com preto, né? Você pega um pincelzinho chato, e a gente vai vir agora completando onde faltava. Oi, Sandra. Tudo bem, Sandra? Seja bem-vinda, viu? Então, a gente vai pegar o preto, e agora a gente vai aqui, ó. Contornar... O círculo. Se você achar melhor você pintar tudo de preto, depois você vem preenchendo com branco, é opcional, tá? Eu dei essa sugestão de você preencher depois, porque você vai ver que se você preencher tudo de preto, depois se tiver que retocar com branco, tem parte aqui que eu não fiz. Você vai ver que ele vai dar mais trabalho. Apesar que esse tecido tricoline, quando você pinta ele com a tinta, se você passar uma cor clara embaixo dele, ele vai preservar essa cor clara. O tricoline, ele age dessa maneira. Então, você vai reparar que se você encostar o branco em algum lugar, depois pra você cobrir, vai dar trabalho. Não sei porquê, mas é uma característica do tecido, então... Não sei porquê que acontece isso. Então, por isso que eu faço... Eu preservo algumas partes, porque depois dá trabalho pra pintar. Pra cobrir, sabe? Dá um trabalho danado. Eu não sei porquê. Eu não sei se é por causa da cola que eu passei embaixo. Não sei. Realmente eu não sei. Mas você vai ver que você vai ter uma certa dificuldade. Se é tecido de sacaria ou de algodão, se você pintar, ele cobre normalmente, mas... Esse tecido aqui, o tricoline, ele não faz isso. Então, cuidado aí na hora de fazer os seus trabalhos, tá? Se tiver alguma parte de branco pra você cobrir, já cobre. Que eu acho que fica mais fácil. Vamos voltar novamente. Agora a gente vai pintar... Eu passei aqui o cinza claro. Primeiro eu dei uma de mão de branco. Passei o cinza claro. Agora eu vou vim com o preto. Escurecendo um pouco mais a ponta. Descendo pra baixo, fazendo um degradê. Muito pouca tinta no pincel. Descarrega bem, tá? Descarrega bem o pincel. E vem subindo com o preto. Faz aqui as laterais. Pode preencher. E vem subindo com o preto, preservando esse centro aqui. E a mesma coisa a gente vai fazer do outro lado. A pontinha também, tá vendo, ó? E vem descendo o degradê. Depois que você fizer as pontas, aí você pode descendo, suavizando, pra você mesclar as cores. E esse tecido de tricoline, ele seca muito rápido. Vocês vão ver que quando vocês forem utilizar ele, ele seca muito rápido. Principalmente se for num dia de calor, ele seca bem rápido mesmo. Oi, Márcia. Tudo bom? Boa tarde, viu? E esse aqui, gente, a gente vai vir fazendo uma sombra. Mas mais aqui, ó. Na lateral, esfumaçando. Tá? Ó. Esfumaçando. Mais aqui, na lateral. Sem puxar pro meio. Você vai esfumaçar. Só que mais aqui. A lateral. E essas bolinhas aqui, a mesma coisa. Aqui, acho que eu vou até dar uma retocada de branco. Pra gente fazer de novo. Não tem problema. Deixa aí pra gente fazer novamente, que é pra ele destacar bem. E agora nós temos aqui, ó. Esses arabesco aqui na máquina, né? Então, nós vamos encostar ele lá na pontinha. Vamos vir com o branco. E vamos preencher. E vamos preencher. Por que que eu vou passar o branco? Porque depois... Eu vou usar a cor mostarda. Senão ele não vai aparecer. E a gente volta aqui no círculo. E faz aqui a parte de cima também. Ele também tem aqui... É como se fosse aquela demarcação daquele nível de... De linha, né? Que ele tem aqui. Então, ele vai bem aqui no meio. Ele vai bem aqui no meio aqui. Então, você pode fazer ele mais clarinho com o branco. Tô usando o branco aqui. E esses risquinhos aqui do lado... Você vai demarcar nele. Que seria os níveis, né? De... Pra você escolher de... De linha, vamos falar assim. Sem deixar... Pegar no branco. Qualquer coisa você pode proteger aqui. Tá vendo? E aí você demarca... Pra não passar por cima do branco. E aí ele vai ficar assim. Tá dando pra vocês verem. Com essa marquinha aqui. Oi, Rosa. Seja bem-vinda. Belmira. Boa tarde pra vocês. Um ótimo final de carnaval que tá... Tá acabando aí, né? Graças a Deus o sofrimento. E agora a gente vai voltar aqui pros botõezinhos. Vamos só terminar aqui de esfumaçar. Eu usei um pincelzinho chato pra fazer esse esfumaçado aqui. Ó. E um esfumaçado só na beirada. Sem puxar pro meio. Pronto. Agora a gente vai vir pros botõezinhos aqui. Nós vamos pegar o cinza novamente. E você pode... Preservar o meio também. Pra deixar ele... O meio dele mais iluminado. A gente vai fazer um degradê. Deixar... O meio mais iluminado. Então, ó. Você pinta... Deixa o meio. Se você não tiver um pincelzinho menor... Você pode fazer com um pincelzinho chato. Vamos pegar um pincelzinho pequenininho pra gente ter uma... Iluminado aqui no centro dele. Pra fazer uma luz. Então, o movimento circular... Faz uma luz aqui no centro. Tô usando o pincelzinho chato, mas é com movimento circular. E agora... Com o pincelzinho chato, novamente... A gente também vai fazer uma sombra... Com o preto. Então, a gente vai pegar o preto. E vamos vindo, ó. Bem na beiradinha aqui, ó. Tirar mais o excesso. Bem na beiradinha, a gente vai vir fazendo uma sombra. Tirei bem o excesso dele. Vamos vim esfumaçando, né? Bem de levinho. Sem puxar muito pro centro. Pra preservar essa área iluminada. E tem esses três risquinhos aqui, ó. Eles encaixam certinho nos botões. Então, você vai pegar o preto... E vai preencher ele. Vamos voltar aqui. Com essas partezinhas clarinhas, vamos cobrir ela, né? E fica assim. A gente vai vir aqui com o preto novamente. Agora que deu uma secada, a gente vai escurecer um pouco mais essa parte superior. Aqui sempre vem retocando, tá? Secou, vem e retoca. Secou, vem e retoca. A gente vai escurecer um pouco mais agora, ó. Movimento circular. Tô usando um pincelzinho chato mesmo. Que dá pra fazer e vai subindo um degradê. Mesma coisa na parte superior. E agora a gente vai dar um pouquinho só de luminosidade no meio aqui com o branco. Então, com o pincelzinho bem sequinho. A gente vai pegar o branco, tirar bem o excesso. Nós vamos dar uma iluminada aqui, ó. Movimento de vai e vem, tá? E aqui nesse meio também. Então, você... Preserva aqui pra não... Não borrar, né? Com o movimento de vai e vem, você vem no centro. Só no centro. Que aí ele vai ficar dessa maneira aqui. Viu? E agora aqui nessa beirada aqui, ó. A gente pode também iluminar aqui na correia no centro. E aqui, ó. Bem nessa beiradinha. Tem essa curvinha aqui, ó. Dela. Só nessa curvinha, ó. Aproveitando o pincel, que ele tá quase seco, a gente vem fazendo uma luz aqui em cima. Aproveitando que o pincel tá seco, a gente vem aqui, ó. Esse pincel é o número 4 da Condor. Pode vir até aqui embaixo. Depois a gente reforça um pouquinho mais forte aqui. Nessa ponta. Depois quando ele secar, ele vai se... Vai se gerar mais com a tinta de baixo. Tá, ó. E agora a gente vai fazer aqui. Se você quiser, você pode também aqui fazer uma sombrinha com preto. Aqui, ó. Só pra dar uma destacadinha nele. Bem de levinho, porque já tem, ó. Lá de baixo, né? Você pode dar uma destacada. E agora aqui onde a gente passou o branco, agora a gente vai vir com mostarda. Então, com o pincelzinho limpo. Vamos posicionar ele novamente. Aqui o sartre seria uma cor metálica, mas eu não tenho. Então, eu vou usar o mostarda mesmo. Que também dá. Ó. Vou cobrir aqui. E vou fazer aqui onde tinha... Círculo. Depois que eu cobrir com mostarda, aí agora eu vou vir com o ocre ouro. Então, vou voltar lá na posição inicial, vou encaixar ele. E agora eu vou vir com o ocre ouro. E vou passar por cima. Aí você fala pra mim, mas querida, você já não passou o mostarda? Só que você vai ver que dá tons diferentes. Então, eu quero o tom mais próximo... Do ouro, né? Do dourado. Então... Dessa maneira aqui ele fica mais próximo. Que o certo seria você passar aqui um metálico dourado. Que aí ele ia ficar bem destacado, bem bonito. E nós temos ali acima, aquele rolinho de linha. Né? Antes de eu pintar... Ele todinho, o que que eu vou fazer? Vou pegar um pincel bem pequenininho agora. Vou molhar ele no... No diluente. E no aquarela silk. Que a tinta fica bem rarinha. E vou pegar o azul celeste. Já envertei meu pincel. Eu vou fazer o que? Eu vou passar aqui nessa parte superior. Na parte inferior. E vou concentrar aqui, ó. Nesse meinho primeiro. Que aqui é pra eu saber onde tá o risco. Depois que eu fizer isso, aí eu vou vindo preenchendo. Ó. Vou preencher esse meio aqui. Mais aqui, ó. Nos divisórios, tá vendo? Pra esse azul fica por trás. Nós vamos voltar com o branco puro. Ó. Preencho aqui e aqui. Nós vamos voltar com o branco puro. E vamos cobrir esse azul. Vou ter que refazer que ele ficou um pouquinho... Tinha muita tinta aqui. Então, encaixa lá. Com batidinhas. Nós vamos clareando esse carretel de linha. E agora, eu vou pegar o cinza lunar enquanto seca ali. O que eu vou fazer? Eu vou fazer um degradê de leve na parte superior da máquina. Bem de leve. Então, eu vou posicionar o extenso aqui novamente. E de leve, agora eu vou vir com o cinza lunar, tirar bem o excesso da tinta. Bem mesmo, bem pouco. Porque eu vou vir aqui, ó. Riscando. Parte superior. Vou contornar ele todinho. Bem de levinho mesmo. Só pra fazer uma... Demarcação bem de levinha. Que ele já é um tom... Um pouquinho só mais claro, né? Só pra fazer uma marquinha de leve. Vou proteger aqui, né? Pra não... Não borrar o lado de lá. Pronto. E aí, a gente volta agora com o preto. E a gente vem... Escurecendo. Onde eu fiz essa sombra, a gente vem passando por cima. Que aí, agora ele vai... Dar aquela luz. E vamos terminar ali, escarretar de linha agora, né? Então, com o pincel com bem pouquinho a tinta, tira bem o excesso dessa tinta, bem mesmo. Se quiser um tom mais escuro, um tom mais claro, aí é com você. Vamos posicionar o estêncil lá novamente. O que que a gente vai fazer agora? A gente vai vir aqui, ó. Na lateral, tá vendo? E no meio, entre uma... Uma marca e outra. Eu tinha que estar usando um pincelzinho menor ainda, mas... E a gente dá uma clareada aqui com o branco. Então, vou pegar um pincelzinho bem pequenininho agora. Pra eu conseguir iluminar esse meio. Esse meio dele aqui, ó. Tem que estar mais... Clarinha. Uh! A gente dá umas batidinhas aqui, ó. No meio. Vou dar uma clareada aqui um pouquinho mais nesse... Esse meinho do novelo. Vou vir borrando aqui. Depois eu arrumo. Então, gente, é simples. Foi uma coisinha simples, borrei aqui, mas tudo bem que eu ainda vou fazer o vestidinho dela. Então, vai cobrir. Não vai ter problema, não. Mas é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. É um modelinho simples. Vou fazer as correções agora, né? Porque... A gente faz meio aqui na correria. Acabar... Dando umas borradinhas onde não é pra borrar. Eu vou vir... Corrigindo aqui onde borrou. Esse é o problema do branco, né? Mas tudo bem. Vou vir um pouquinho mais pra baixo. Eu vou vir corrigindo tudo aqui. Então, o live de hoje foi esse. Bem curtinho, bem rapidinho. Pra vocês saberem encaixar aí as peças. Fazer uma sombra. Nesse extenso aqui da... Da Lito Art, que é a máquina de costura. Esse foi o resultado final, assim que ficou. Eu ainda vou pintar essa menininha. Depois eu posto aí pra vocês verem... Como que ficou... O trabalhinho todo pronto aqui. Se você quiser uma... Uma cor live... Também fica legalzinho. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe seu joinha. Depois eu vou publicar lá também no Youtube. E assim ficou... O trabalhinho pronto. Acho que dá pra vocês verem. Esse ficou o resultado final da... Da nossa máquina de costura. Eu vou dar uma... Esperar secar um pouquinho. Vou dar uma... Realçada aqui nessa luz aqui em cima. Fazer uma luz seca. Então, beijo. Ficam com Deus. Muito obrigada aí pela... Pela companhia de vocês. Um ótimo final de carnaval aí. Espero que tenham aproveitado o passo de hoje. Beijo. Ficam com Deus, gente. Tchau. Deixem aí seus comentários que depois eu vou estar... Lendo tudo isso. Fiquem com Deus.